Uma câmera de monitoramento flagrou o momento em que o carro foi prensado por um caminhão e um ônibus. Meu Deus do céu, hein? Que loucura, gente. Olha a importância da distância de segurança. O assistente aconteceu na tarde dessa segunda-feira na BR-101, região de Araquari. As imagens realmente são impressionantes. A carreta bate na traseira do carro e vai levando nele como se fosse um pedaço de isopor. Olha a força. Empurra ele para debaixo do ônibus escolar, né? Que estava bem à frente também, já em velocidade reduzida. O motorista sofreu apenas uma fratura no braço esquerdo. Nasceu de novo. Uma lesão nas costelas. Ele foi levado em estado estável ao Hospital São José. Está bem, né? Mas, evidentemente, nasceu de novo. E aqui é a imagem que nos mostra a importante reflexão de mantermos distância de segurança estarmos atentos em direção defensiva, né? Inclusive olhando sempre para o retrovisor. Porque a gente nunca sabe o que vai acontecer no instante seguinte. Música Música Música